E agora é que o governo se envolveu, o governo é o meu primeiro, que eu acho que você tem um outro, a pessoa tem todos aqui, e aqui a gente vai me levantar-se aqui, que não é todo mundo que me interessa, mas não é, isso é que eu quero falar, eu não vou falar mais, eu não vou falar mais, mas eu não entendo, sempre a minha vida é a minha vida, isso é a minha vida, eu não vou explicar mais. E a minha vida, o meu trabalho é muito raro, eu não vou falar mais sobre a minha vida, e a minha vida, E aí, o que é 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 o que é? Porque isso ainda é isso. porque elasaliaam a pesquisa da área e refecia, e estão ali com o impulso de que elas estão em papel muito desse projeto, uma mesa que realmente tenha no armoso na questão da vida. Mas o que a gente pode ter feito em biologia, com a gente que a gente aplica a língua e a gente, eu também não sei que a gente tem que me contraria, mas a gente pode pegar esses traços, mas a gente tem que levantar as questões de viagem, mas a gente pode ter ficado o equilibrado, com a Piente do Alicirador, e como deve acontecer o que eles já estão fazendo, então temos que trabalharam como a coleção, mas também tem uma primeira área de cantos que vem com os outros. Mas são muito importante e a gente que, a gente não tem que falar de algo, mas o prédio, que é o que se tem, mas estão fazendo as coisas Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.